E galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tio. Seguinte, rapaziada. Vou dar um rolê aqui agora, mano. Rolêzinho noturno. E eu vou de CB1000s. Como que liga essa porra aqui, mano? Tem segredo? Vou de CB1000s, só o cano. O bagulho aqui é chave, mano. Não tô conseguindo nem ligar a chave. É tão chave que eu não consigo ligar a chave. Foi, 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 foi. E, moleque, essa moto aqui é perigosa, hein, mano? Ela é mais perigosa que as 800. Tá barulhenta? O bagulho é louco. E, mano, se tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, minhas redes sociais tão aparecendo aí na descrição, beleza? Segue lá, pra você ficar por dentro do rolê. E vamos causar, mano. Essa CB1000 aqui, ela é do Bruno. O Bruno também tem canal. O Bruno Garcia, o canal dele. Tá com pedalzinho aqui. Nunca andei numa moto com pedalzinho. É, capinha de pedal isso aqui, né? Faz tempo que eu não ando a CB1000, hein, viado? O bagulho é louco, mano. CB1000 é muito forte. Tem muito torque essa moto, o bagulho é que é louco, mano. Uh! Uh! É, vai ver um leão, viado. E se inscreve lá no canal do Bruno lá, rapaziada. Pronto, rapaziada aí, do bonde, mano, que cola com o nóis de moto, tá ligado? Tive que eu me assim, ô, Mike, mano, você nunca deu um rolê com a minha moto e fala do canal, mano. Chega em mim e dá uma ideia, tá ligado, mano? Porque eu conheço bastante gente, né, tio? Isso aqui é um recado que eu tô dando pra quem é próximo, mesmo, que troca ideia, tá ligado? Porque eu já vi que tem gente que fica chateado, mano. Tipo assim, que nem aquela vez que eu dei um rolê com a moto do Luan. Tem uns caras que ficou bravos com o Luan, mano. Aquele que não divulgou o canal dele. Para que isso aí, rapaziada. É bravo. Eu gosto de dar um rolê, mano, aqui, né, o Bruno. Chamei o Bruno pra vir dar um rolê comigo hoje, mano. Ele aceitou, tá ligado? É desse jeito, mano. Por mais que o meu canal tá grande, eu não vou deixar o orgulho. Começou, tu não vou parar de gravar vídeo de moto, tá ligado? Jamais, mano. Gosta de moto, sou apaixonado por moto do mesmo jeito, mano. O bagulho é louco, vocês, tá ligado? Eu só não sei o que que ela vai fazer nessa Londrina hoje. Por que, tá ligado? É, mano. Quarta-feira, cuzão. É uma quarta-feira. Tá até o Douglas Caetano aqui com nós. E tem canal também. Não sei se ele ainda bomba o canal dele, mano. Douglas Caetano. Você bebeu aqui, é bravo, hein? Parece um leão. Você é louco, cachoeiro. O bagulho faz barulho, hein, mano. O bagulho faz muito barulho, cuzão. Sinaleiro fechado. Londrina gosta de ter sinal fechado. Pelo amor de Deus. Tem primeiro aqui, ó. A moto aqui, a primeira, ela vira um mortal pra trás. Dá três mortais no ar e você cair de costa e morre. O bagulho é perigosíssimo, mano. Cuidado com essa moto. A minha xoxota se fez. Ô, moto bonita da porra. Ela nunca berrou tanto. Não é não, filha? O que que você fez? O que que você fez, filha? Falando pra vocês que o bagulho é forte, rapaziada. Você viu? Eu saio esticando, o bagulho já levanta, viado. Pra virar pra trás, é doi palito. Doi palito mesmo. O bagulho é violento, mano. Não aconselho essa moto aqui pra quem tá começando de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, mano. Pra você se matar, é muito rápido, velho. Essa é B1000, né, pai? O bagulho é forte, mano. Ela é uma mil cilindrada. Com potência de um anect, tá ligado? Potência, com corpo de um anect. Tipo assim, então, mano. O bagulho é muito violento nessa questão de força pra empinar. Sei lá, se eu tô falando certo aqui também. Eu sou meio ignorante, vocês estão ligados. É o bagulho, vixi, mano. É zica. É zica mesmo. A baladinha aqui tá fechada hoje. Novidade. Só porque é quarta-feira? Achei que tem aberto. Ah, baladinha. Eu acho que tem uma balada ali. Ele mesmo, né, vai ver. Um barzinho de arguilha, tá ligado? O Douglas quase passou reto. Porra, cuzão, tá perdido, mano. O que vamos? O que vamos, rapaziada? Estrala o bagulho. CB 1000, rapaz. O bagulho é que é violento, cuzão? Meu Deus. Baladinha aí, já foi o tempo já também, mano. Chegou uma vez aí que deu rolo, tá ligado? E o bagulho parou de estralar do nada. As novinhas tem ali, tio. Novinha tem no bagulho. Tá achando que não tem novinha? É. E você entrar ali é 3 por homem. O bagulho é louco. Este é. Muito forte, mano. Que tesão de moto. Tá vendo? E eu nem brinco de puxar, porque senão o bagulho vai virar pra trás com o bagulho. E depois quebrar uma moto dessa aqui. Eu não tenho dinheiro pra arrumar, não, aquilo aqui. Deve ser caro o tombo, tá? Se te xj uma pecinha é mil. Imagina isso aqui. Ó, você viu? Estiquei, já caí em cima do carro, mano. Se eu resolvi esticar mais um pouco, dá merda. Ah, que barulho. Parece um leão. Parece um pitbull, mano. Você é louco. Xoxota. Essa moto aí pega um velho pra caralho, hein? Essa moto aí as mina piram, hein? Eu vou fazer que falar de morte. Essa moto aí as interesseiras, quando vê, entra em choque, fica com medo. Elas falam, ai meu Deus do céu. Eita, porra. Tá gravando a câmera? O meu medo é que a câmera para de gravar, tá ligado? Muito forte esse bagulho, mano. O Douglas tá ali com nós também. Ele tá de 300, ele tá de 300, mas ele acompanha. O bagulho é violento, tio. Tô falando de vocês, mano. Essa moto é um capiroto, viado. Essa moto aqui é brava. Essa moto aqui, ela é violenta demais. Essa aqui, você, bicho-maria, você acelera, as novinhas voam pra trás. Claro, como e solto. E ela é gostosa de dirigir também. Ela não cansa. Se fosse pra me ter outra moto, eu teria umas 800. Mas, mano, CB1 também chama atenção. Sabe qual que é o porém, rapaziada, de comprar outra moto? É que é assim, a XJ, mano, é uma moto que, mano, ela bota a ordem, mano. Por quê? O bagulho é as mina pira. Primeiro de tudo, as mina pira. E ela aguenta o pau. Tipo assim, vocês veem eu passando no fluxo, mano. Outra moto ferva, enfim. Não aguenta, mano. Não aguenta, mano. A XJ, mano, ela é indestrutível, praticamente. Ela é, mano, não sei. Ela é da mesma raça das baratas, tá ligado? Elas aguentam até a explosão nuclear. O bagulho é louco, mano. Então vamos parar de falar merda. Para aí, para aí, para aí, para aí. Beleza, mano. Não foi mal aí. Não fica bravo não, pô. Moleque do céu. Foi? Foi? Da hora, olha o lesão, mano. Da hora o bagulho. E estrala, né, tio? Lesão da hora. Cadê o grau de 300, não tem? Dá um grau de 300? Sei, mano. Eu também não manjo muito esparanáuei, não. Só esse sinal dele quebrar a perna, né, mano? Esse sinal dele é mais enrolado que eu, para arrumar uma namorada na vida. A última vez que eu tentei arrumar uma namorada, vocês veem aí, deu merda, mano. A minha irmã mandou vender a XJ. Eu não vendo a XJ, não, tio. Eu espero que ela esteja voando naquele buquê até agora, moleque. Sem mancada mesmo. Sai daí, vender motos, caralho, pá. Aqui é o XJ, então... Não dá para brincar. Não dá para brincar. O bagulho levanta. O bagulho sobe, mano. O bagulho sobe. Ideia? Você cair com essa moto é muito fácil, tio. Muito fácil mesmo, mano. Olha o Porsche, moleque. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É, dentro do lanche ali, nós já passamos causando a discórdia dentro do lanche. É, frau na diagonal, Bruno. E é o seguinte, rapaziada. Eu vou... Vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Vou descer até ali embaixo com vocês ali. Vou encerrar, não. Vocês são gente boa. Eu gosto de vocês. Que nós vamos parar num posto, mano. Tomar uma coca gelada. Porque está muito calor. E andar de moto dá mais calor ainda. Então, mano. Nós vamos tomar uma coca. Tá ligado? E eu já nem gosto de tomar uma coca, né, mano? Mas vem da hora, né? Uma coquinha gelada, pá. Passa roubando a atenção de tudo, mano. Isso é louco. Vamos parar na hora? Vamos parar no posto lá de cima, lá? Vamos de boa agora, cara. É, vamos de boa. Eu vou de boa. Eu sempre ando de boa. É, se tem uma coisa que eu faço, anda de boa. Não sei o que você está falando, mano. Eu ando de boa pra caramba. Oi? Não? Estou aqui, mano. Com um milhão e meio de pessoas. Junto comigo. Graças a Deus. Vocês são zicos. Muito obrigado, mano. Até morri a moto de emoção. É muita emoção. Uma novinha. Até morri a moto de emoção. É, mano. O agu é louco. Vocês são zicos, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Todo mundo, mano. Tem hora que eu fico meio até sem palavras. Porque dá um branco. Eu não entendo porra nenhuma o que está acontecendo, mas... Eu sei que vocês estão comigo. Então, tá ligado? Tamo junto. Até o final dessa porra. Agora eu vou terminando mesmo. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreve no canal e é nóis. Valeu. Fui.